A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui já está apodrecendo Alguém cortou aqui com um alicate mal formado E olha, ele começou a apodrecer já Ele apodrece da ponta para dentro Então isso aqui Você vê que aqui nós temos essa guia principal Do lado nós temos essa aqui E aqui nós temos essa bonita Aqui está muito perto Eu vou ter que serrar Sacrificar um lado Pela posição E eu prefiro serrar esse aqui Tirar isso tudo fora Deixa esta Deixa esta Essa aqui já está podre Ela está bem feia Aí eu vou serrar ela aqui Não tem jeito Tá Não Passa Tem que ser feliz Repara Estou serrando a aliviazada De baixo para cima Para não deixar toco Você vai ver uma coisa Pode encharcar a água Repara O seu ódio já vai sair Repara Não deixei lascar nada Olha o que eu vou tirar Olha como a planta mudou a cara dela Não mudou? E aqui está rente É isso que ele falou Está vendo? Ela está muito confusa Então mexendo um pouco nela Agora ela vem com um tronco E aqui ela abriu em dois Agora estamos começando a corrigir ela Estava tumultuada E agora quase não tem mais serra É mais para uma tesoura Primeiro Tudo que é lado interno Olha outra coisa apodrecendo aqui Olha os tocos Olha os tocos Olha o Virgílio Olha o Virgílio Como seca É toco Deixa toco é um problema Deixa toco é um problema Você vai ver que daqui a pouquinho A coleta está com outra cara Outro morrendo aqui Olha aqui Mostra para o Virgílio Vou abrir o meio Você vai ver que dentro está seco Nem quer cortar De duro que é de taço Olha como ele está seco Não está verde Isso aqui já está secando Da ponta para cá Então a gente para a ancura Entendeu? 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 Agora ela vai tomar uma força tão grande Você vai ver Você vai ver Mas ela pode ficar nesse vaso? Pode Pode Porque rodando ela todo ano uma vez Você segura a planta Entendeu? Você equilibra ela O que não pode é deixar no vaso e largar 10 anos Aí ela vira um troço todo estranho Tudo que é excesso Percebe que eu estou trazendo a planta para fora agora Cadê aqueles galhos de dentro eu tirei fora Entendeu? Vai ficar uma copa organizada E nada para dentro entumutando o outro Aqui já está nas vadas Aqui já está nas vadas Aqui já está nas vadas Não sei se você consegue visualizar Estão me deixando agora os andares organizados Você consegue visualizar? Vai olhando É, vai olhando, com o tempo o olho acostuma, né? Eu vou participar mais dos seus cursos. Ainda mais agora o marido está interessado, não sabia. É, a mosca branca já mordeu ele, né? Eu não sabia. Ele nem olhava para as minhas plantas, eu pedia... É, não está acostumado. Eu tinha que explorar para ele chegar. Não está acostumado? Não sei o que aconteceu, que ele... É, dá o clique, né? Ele só acorda. Ele falou que ele quer fazer uma horta. Você acha? Mas aonde? A super apoio. Aonde? A suspensa e... Qualquer lugar, em vasos. Em garrafinha, porque você viu que em casa não tem terra, né? Só tem um monte de vasos lá. Pode ter, é só abrir. E para, olha, essa podada já está razoável. Olha a planta, como ela era tumultuada e como agora ela está um pouquinho mais organizada. Dá para perceber? Uhum. Nada dentro. E? Tem uma ponta ali, olha. Tem uma ponta ali, olha. E essa? Na outra, na outra... Aqui também. Eu tenho uma ponta que está podida ali, Sérgio. Ali, olha. É que a pessoa não está vendo, gente. Aqui, olha. Por aqui que você vê. Essa subindo aqui, essa daí, tá vendo em cima? Não, ela tá bem, ela tá bem aberta. Não, não, mas é que tem uma ponta que tá apodecendo. Olha, olha lá. Não, ali tem a pipa enroscado. Eu tirei aqui. É aqui, é isso? Não, essa pontinha. É aqui que acaba enroscado. Fica montado que vocês estão com atividade. Tá passeando. É, você vê, então, aqui, qual é o raciocínio? Tiramos o miolo, deixamos as guias que vão produzir fruta. Aqui é onde vai dar fruta, ó. Acorta. E não tumultuar desde baixo do tronco. Você vê, uma serrada e alguns galhos que tiraram, ó. Ela tomou um certo formato. Esse aqui também, ele tá meio errado. Aqui tem duas opções, quer ver? Raciocina, vou fazer diferente aqui, ó. Olha bem aqui, Virgílio. Mas, por acaso, aqui tem uma que ficou torta pra baixo. Esta, tá perto dela, não tá? Uhum. Estão se batendo, não tá? Tá. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vai deixar ela mais baixa, inclusive, né? Não, essa aqui que tá no meio, eu tiro ela aqui e deixo essa baixa, ó. Olha como vai abrir espaço, ó. Repara, olha bem, hein? Olha a diferença, ó. Olha como ela ficou organizada, ó. Eu falei pra você sentar, não foi? Essa pra cá, essa pra lá, essa é a ponteira do meio, um andar de baixo e um andar de baixo. Olha como ela ficou melhor deixar essa. Se eu tivesse tirado essa, essa do lugar não tava em cima dela? Ia ficar duas brigando. Achei melhor tirar essa e deixar essa que tá bem posicionada, ó. Um pra lá, um pra cá, um no meio, um pra lá e um de lá, ó. Não tá mais equilibrado? Sim. Helena, ela vai encher, ó. Uhum.